Meu nome é Giovanni Augusto, trabalho na carreira chove, governando em Minas Gerais. Mais uma já recezinha instalada, comecei a instalar ela hoje, é umas nove e meia, né? Oi. E já tá pronto ela e a Silcante. A Silcante também é uma impressora de recorte. A gente sabe que muitas das vezes o cliente fica cansado, mas é meio, é de intenso ele, tá? Montar duas máquinas, deixar prontinho, fazer acontecer, não é fácil. Mas é que eu tô indo embora com a visão do serviço realizado. Eu tô a quase 500 e poucos quilômetros de casa, né? Hoje eu durmo aqui, amanhã de madrugada eu saio. Então é isso aí, gente. Compromisso com o cliente, compromisso assumido, compromisso entregue. Então fiquem à paz, que Deus nos abençoe e acelere. Obrigado. Obrigado.